Bem, isso aí galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA aqui no nosso canal. Fomos convidados para a corrida Costa Leste, hein? Primeira vez que eu estou jogando ela, vamos ver no que é que vai dar. Olha a água quebrando aqui do lado. Foi dada a largada. Estou em primeiro, mas tem ajuda e tem vácuo, né? Olha o cara já está pegando o meu vácuo, já. Quero que ele pegue bastante o meu vácuo mesmo para ele derrapar. Ah não! Então, aí, ele se deu mal, trouxa. E nós dois nos damos mal. Mas ele se deu mais mal do que eu. E o outro ficou parado lá na largada, do mesmo jeito da última vez. Aí, beleza, fiz o loop tranquilo. Ó, jumpzinho maroto, de boa. Até agora, sem problema, galera. Essa daqui parece com a outra pista que tem nos acrobáticos, mas não é a mesma. Vamos lá, barulhinho aí do celular, né galera? Já sabe. Eu gravo áudio com o celular, então foi mal aí. De vez em quando vai ter uns barulhinhos aí. Eu freio demais agora. O segundo já está na acolação. Não posso frear muito. Opa, freio demais de novo, quase que eu derrapo. Aí o cara tentou me jogar para fora na primeira. Por isso que ele se deu mal. Se ele tentar me jogar para fora de novo, vai se dar mal de novo. Já vou avisando. Aí. Então, algumas curvas você só precisa soltar o acelerador. Mas tem uma que não tem como. Você tem que frear. Ó, a água invadindo a pista aqui. Opa. O problema da água invadindo a pista é que ela freia o carro. Vamos lá, ainda tem o primeiro. O cara está ali do outro lado. Ele deve ter caído. Ele estava na cola. Agora já não está mais tão perto. Vamos lá, hein galera. Vai ser de ponta a ponta essa. Se bem que teve uma hora aqui na rodada e ele ficou na minha frente. Então não vai ser de 100% de ponta a ponta não. Mas... Eita! Nossa, o stripe aqui, velho. Ô, 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 ô. Volta, volta, volta. Vou pegar a rampa. Beleza. Já vi tudo. Já, já o cara chega aqui. Mas não chegou ainda, né? Vamos aproveitar. É, gostei dessa corrida. Bem bolada. Eu quero tentar fazer as outras do Social Club. Eu não sei o que acontece. Eu adiciono as corridas novas feitas pelos criadores do Social Club. E elas não aparecem simplesmente para mim. Porque a princípio... Opa, quase. A princípio era já para aparecer no meu mapa, né? Em GTA. Só que eu acho que eu tenho que deletar todas as antigas, né? Porque eu provavelmente tenho muitas corridas adicionadas. Não sei se é exatamente esse o problema, galera. Se for, eu conto para vocês aí, talvez, num próximo vídeo. Assim que eu lembrar, né? De fazer isso. Vamos lá, hein? Acho que eu já tirei uma distância boa do cara. Eu não consigo ver a distância do cara de trás. Caramba, aqui eu sempre me... Você me dá uma derrapada. Quase que eu caio do meu alço. Beleza. Dessa vez eu não derrapei tanto assim. Nem da última. Vamos entrar no pneuzão gigante. Atomic. Outro loopzinho. Tranquilo. A corvinha, não tão tranquilo. Mas dá para fazer de boa. Engraçado, quando eu tiro o dedo do acelerador, o carro vai embora. Como se eu não tivesse nada segurando ele. Tipo, ele derrapa demais, assim. Olha a água aí de novo. Eu tenho que vir mais pela direita para não pegar água. É a dica do vídeo aí. Mas tranquilo. Eu gostei da pista. Primeira vez que eu estou fazendo. Achei legal. Pera que tem pouca gente jogando, né? Junto comigo. É bom também quando você joga com os prós, né? Os caras vão embora, velho. E sim, os caras praticamente não erram. Ou seja, se você errar, você não consegue mais nem ver eles. Ou será que o cara ficou com raiva porque eu estou muito na frente? Desistiu da corrida? Olha, eu já... Opa, opa! Ah, desistiu nada. Ele está aqui, não. Está chegando já. Quer dizer, ele não está tão próximo assim, mas... Se eu der mole aqui, se eu sumir da pista e tiver que spawnar de novo, ele chega. Ali, a bandeirada. Para tomar a bandeirada. É agora. Ainda batiram o maneiro que estava ali. Vamos ver agora o segundo chegando. E aí depois... Ué. Olha o meu nível de no comando passou para inimigo público. Ah, o segundo passou. Esse aí que é o segundo. Ah, o cara do Rage Kit, velho. Depois que eu passei dele. Ah, não aguentou, não. Ah, o cara estava com o mesmo carro da última corrida desse daqui. De boné. Bom, galera, vamos finalizando mais um vídeo aí para vocês. Se você está curtindo, se inscreve no canal. São vídeos novos todos os dias. A gente tem séries de GTA. GTA a gente está retomando aqui. A gente está fazendo mais no fim de semana agora. E no canal são mais de 4 mil vídeos, galera. A gente tem mais de 30 playlists. Confere aí. Até o próximo vídeo. Valeu!